Eu sei que a vinda essa seja em vão, pois você não conseguirá fazer nada. Agora acabarei com você como está querendo. Rosas diabólicas reais! Por causa do veneno da rosa, seus cinco sentidos estão diminuindo muito depressa. Você ficou em defeito, feito um bebê. Se você continuar lutando, apenas sofrerá mais tempo. Era um cosmo principal, nem maior, nem menor do que o meu. Bom trabalho, Andrômeda. Mas eu sei que muito em breve você também morrerá.